Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Hélio de Jesus, eu até posso compreender que a Sra. Deputada Elisa Seixas tem alguma dificuldade em perceber o funcionamento dos serviços de saúde. Agora, o Sr. Deputado, o funcionamento e não só o tempo que leva a formar-se um médico especialista nas diferentes especialidades, inclusive o enfermeiro e os outros profissionais. Portanto, eu posso compreender isso. Agora, da parte do Sr. Deputado, que até é profissional de saúde, eu acho que é lamentável é mesmo tentar, de algum modo, fazer o que eu diria e que digo politiquísse com a saúde. O Sr. Enfermeiros sabe que ao longo destes últimos anos, cada vez tem especializado mais médicos em medicina geral e familiar, que têm sido todos contratados de maneira a cobrir a população. É lógico que nos conselhos mais populosos essa cobertura seja inferior. Eu, quando falo em 82%, portanto, falo no geral. É lógico que nos mais populosos. É por isso que estão em formação, nesta altura, e começaram no dia 2 de janeiro, mais 40 médicos em formação na medicina geral e familiar. Portanto, esse é um dos aspectos. Quanto ao gerir mal a situação, no fundo, o que o Sr. Enfermeiro pretendia era talvez a anarquia. Ainda bem que quem tem os destinos do Governo e da saúde na região tem dado uma orientação para bem todos os madeirenses e porto-santenses. E é por isso que, no contexto nacional, a região autónoma da Madeira é a região onde se prestam melhores cuidados de saúde e em boa qualidade também.